Tudo bom, pessoal? Estou aqui no escritório, estava trabalhando aqui, meu telefone começou a tocar aqui, eu comecei a olhar, a pitar, eu comecei a olhar, são algumas mensagens de algumas pessoas que estavam me mandando aqui, mais um, né? Uma fala do Donald Trump, onde ele diz que ele vai implantar a pena de morte para imigrantes que cometerem crimes contra a vida de americanos. Essa época de eleição é difícil demais, né? Porque parece que os políticos, e eu falo todos numa geral, tá? É que, infelizmente, o Donald Trump tem a capacidade de falar tantas besteiras, principalmente besteiras jurídicas, num curto período de tempo, que não dá tempo da gente falar de outros, ele já trouxe uma pior do que o outro na sequência. Então vamos lá, vamos comentar essa estrutura aqui, que muita gente está questionando isso aí. Eu vou dar primeiro a minha opinião. Dependendo do tipo de crime que uma determinada pessoa comete, eu não acredito na ressocialização dela. Não só crimes contra a vida, né? Eu acho que existem diversos outros tipos de crime em que eu realmente não acredito na ressocialização dessas pessoas. Se você perguntar pra mim se eu acredito que a Suzane von Richthofen vai se ressocializar, não. Não acho que não. Porque você chega num nível de psicopatia, e eu estudei bastante isso, principalmente no meu mestrado, você chega num determinado nível de psicopatia que eu, particularmente, não acredito na ressocialização. Muito menos depois que você coloca o reeducando aí, o preso, dentro de um ambiente onde você tem outros presos que são piores do que ele. Então você vai causar maior problema ainda sobre isso. E eu poderia dar muitos outros exemplos pra vocês aqui. O Maníaco do Parque, quem lembra dessa história sabe disso. O próprio Pedrinho Matador. São pessoas que, assim, eu poderia falar em inúmeros nomes aqui pra dar de exemplo pra vocês. Eu tô falando em português, eu vou usar exemplos brasileiros. Mas a gente pode falar de muitos outros. O próprio Nardoni lá, o cara lá da Daniela Pérez, a menina, enfim. Eu acredito que esse nível de crime, ele chega num tal nível de psicopatia, ele foge da possibilidade de recuperação. Então é assim, eu acho que esse tipo de crime, sim, a pessoa continuar vivo ali, você vai vir com uma argumentação dizendo poxa, mas é um ser humano, a gente não pode. É um ser humano, eu entendo que é um ser humano, mas ele não age como ser humano, então consequentemente ele não está ali pronto para agir com outros seres humanos e manter essa pessoa viva. Ela vai simplesmente gerar mais morte, mais desgraça, mais prejuízo. Inclusive porque nós pagamos pra essa pessoa ficar viva, comendo e dormindo e pagando a pena dela, onde quer que seja. Então eu acredito que a sociedade não tem capacidade de sustentar esse tipo de situação e nem merece sustentar esse tipo de situação. E nesses casos eu sou a favor da pena de morte. Pena de morte que já existe há milênios, então assim, não é algo novo que a gente está debatendo agora, mas eu entendo que a sociedade é contra isso, acha violento e tudo mais, ok. Apesar de eu não concordar, ok. Aí vem o Donald Trump e coloca uma situação dessa. Primeiro ele fala que ele gostaria, ele vai implantar a pena de morte para todos os imigrantes que cometerem crimes contra a vida de cidadãos americanos. Isso é uma imensa besteira e muita gente começou a me mandar isso daqui, principalmente uma senhora que mandou pra mim uma mensagem no Instagram dizendo que o sobrinho dela estava preso porque ele foi preso, porque ele cometeu, ele matou uma pessoa dirigindo, ele estava dirigindo a tropeão a uma pessoa e matou essa pessoa. Ele não tinha intenção de matar essa pessoa, mas essa pessoa era uma cidadã americana. Nossa, são coisas assim que causam só, parece que é aquele desespero eleitoral que vem, que as pessoas falam as asneiras. Vamos lá. Esse tema, eu estou com o meu trabalho que eu publiquei aqui já há bastante tempo, há bastante tempo mesmo. Eu vou ler aqui pra vocês porque eu falei exatamente sobre isso, eu acho que faz uns 5, 6 anos que eu publiquei isso aqui. Eu escrevi isso aqui em parceria com um outro professor, onde a gente deu uma aula sobre isso daqui. Eu expliquei como funcionava aqui nos Estados Unidos, ele explicou como funcionava no Brasil, então eu vou ler só a minha parte aqui pra vocês. Vamos lá. Nos Estados Unidos, a pena de morte é regulamentada principalmente em nível estadual, ou seja, cada estado define se ele vai absorver ou não a pena de morte. Há estados onde é permitido, há estados onde não é permitido, há estados onde era permitido e não é mais permitido, tá? Então, esse é um ponto mais importante pra vocês lembrar. Aqui nos Estados Unidos, você tem, ao contrário do Brasil, onde você tem uma grande legislação federal e os estados se submetem a ela, aqui não é assim. Aqui os estados têm um poder muito maior do que as pessoas às vezes imaginam. Por isso que eu digo pra vocês, aqui honestamente, quem vai entrar de presidente, quem não vai entrar de presidente, é só uma fatia de um bolo de 12 pedaços, tá? Então, não imagina que, ah, entrou um presidente, o país vai acabar. Isso é história. Para, não existe. Entrem aí no Texas, vocês vão ver, Greg Abbott publica a cada 30 dias, ele publica um relatório, o Texas é o estado que mais gerou emprego nos últimos 100 anos. Então, assim, para. Ah, mas é o Joe Biden que tá lá. É o Joe Biden que tá lá, mas é o Greg Abbott que tá aqui, e é ele que manda nessa brincadeira. Então, os estados têm uma autonomia muito grande com relação à sua própria economia, à sua própria gestão e à sua própria legislação, tá? Então, é ilusão essa história de que, ah, porque se entrar Joe Biden vai acabar com o país, com o planeta. Pode ser que acabe com o planeta, mas com alguns estados não vai acabar, porque ele vai continuar tendo a mesma gestão que ele continua tendo, ok? Isso é importante vocês entenderem. Ou seja, os estados determinam se eles vão permitir ou não a pena de morte. Isso não é uma questão federal, isso não é uma questão da federação, não é o presidente, muito menos o presidente, poderia ser o Congresso, mas não muito menos o presidente. Ele não define, quem define são os estados. Existem algumas exceções e eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. A estrutura geral da regulamentação, ela se divide em dois pontos, estadual e federal. A estadual quer dizer que cada estado tem a sua autonomia para decidir se sim ou se não, se vão aplicar ou não. E hoje, pouco mais de 20 estados proíbem a pena de morte enquanto outros permitem. Então, quer dizer, vamos dizer, hoje metade aceita, metade não aceita. Não sei como é que está hoje, mas isso aqui foi há seis anos atrás, cinco, seis anos atrás, era exatamente isso, tá? Eu não acho que teve grande modificação com relação ao estadual. Outra coisa que os estados determinam também, o método de execução. Tem estados que têm câmara de gás, tem estados que têm aplicação de intravenoso, tem estados que fazem enforcamento, tem estados que fazem fuzilamento, que permitem, eles não quer dizer, eles vão definir isso depois, durante o julgamento, a sentença de julgamento. Mas se vocês lembrarem, por exemplo, o Saddam Hussein, ele não foi condenado aqui, ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele foi condenado por enforcamento, tá? Então, existem diversas formas e cada um decide o seu. Hoje, a mais humana, menos agressiva, menos violenta é a injeção letal. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso pra vocês, que eu estudei bastante sobre essa questão pra fazer esse artigo aqui, eu tô resumindo aqui pra vocês. E outra coisa, o tipo de crime, a variação do crime, né? Então, vamos lá. A maioria dos estados que mantém a pena de morte limita sua aplicação a crimes de homicídio de primeiro grau, especialmente com agravantes com múltiplas vítimas, crimes de tortura ou associados a homicídio com tortura ou assassinatos de alguma criança ou parente muito próximo. Como aquele caso recente que teve lá dos dois filhos que mataram o pai, porque diziam que o pai tava fazendo violência sexual contra eles. Agora, quem não tá acompanhando, eu acho que são irmãos Menenses, Menendes, alguma coisa assim. Dá uma pesquisa aí pra vocês vão ver. Acho que aconteceu lá na Califórnia essa história, tá? Então, essas são as situações estaduais. Agora vamos falar das federais. Os crimes federais puníveis com pena de morte são aqueles que são cometidos de assassinato contra oficiais federais, espionagem, terrorismo e traição contra o país. Tá falando aqui de matar algum cidadão americano civil? Não tá. Então, não prevê a lei federal, tá? Ela hoje não prevê isso. E outras coisas. A regulamentação federal também trata a forma de processamento desses casos. Que, no caso em que um crime viola tanto a lei federal e a lei estadual, o governo daquele estado onde vai ser julgado, ele vai decidir a aplicação da pena. Se vai ser julgada em nível federal, ou seja, por uma vara federal, ou se vai ser julgada por um tribunal estadual, aplicando a regulamentação estadual ali, tá? Então, lembrem disso. Mesmo em casos federais, quem vai ter aí uma autonomia é o estado no qual foi cometido aquele crime, ou onde está aquele criminoso que vai fazer o julgamento daquele crime. Vocês percebem que só nessa questão, por enquanto, eu vou explicar o resto pra vocês, mas só por aqui, o que o Donald Trump falou já é inexequível. Ele não consegue cumprir de jeito nenhum, mesmo com um decreto presidencial, ele não consegue fazer isso. Vamos continuar agora pra vocês entenderem. O título 18 do Código dos Estados Unidos, do U.S. Code Title 18, ele vai trazer ali todas as formas de condenação das pessoas, tá? Então, por exemplo, assassinato de funcionários federais, tá? No USC, que é o U.S. Code, Title 18, parágrafo 1114. Aí, quando você fala em homicídio durante um sequestro, tá? No 1201. Quando você fala em assassinato relacionado a drogas, tá? No 924J, se vocês falarem de homicídio durante um ato de terrorismo, tá? No parágrafo 2332, se vocês forem falar de espionagem, tá? No 794, se vocês forem falar de traição contra o país, no parágrafo 2381, se você falar de assassinato de testemunhas, jurados ou oficiais de justiça que estão participando de um julgamento específico, nós estamos no 1512. Se nós falarmos de... Cada um tem um ali, tá? Eu não vou falar de todos aqui, porque tá cada um ali elencado. Mas existe também a lei federal da pena de morte, que é a Federal Death Penalty, que foi chamada de Act of 1994, que foi assinada em 1994, e ela vai trazer quais são as formas de crimes violentos que são colocados ali. Ou seja, não é simplesmente a tipificação de um homicídio, matar alguém. Ele precisa ter outras características regulamentadas por legislação específica que o enquadrem na pena de morte. Não é simplesmente. Matou um americano. Ah, você é imigrante? Mata. Não é assim, tá? Isso não existe. Isso é vozes da cabeça de Donald Trump. Isso não existe. Isso é o tipo de palanque político inflamado pra fazer as pessoas pegarem ódio em volta delas, e falar, agora eu vou votar só pra acabar com esses desgraçados. Isso é insanidade política. Isso me preocupa bastante, porque além de ser mentira e ser inexecuível, isso só gera uma situação de ódio político entre as pessoas. E eu não tô falando pra vocês, vamos então votar na Kamala. Não, eu não votaria na Kamala jamais, tá? Jamais. Eu só tô dizendo pra vocês, nós estamos sendo enganados dos dois lados. E eu quero deixar isso claro pra vocês. O que a gente precisa fazer então? Vamos imaginar, Donald Trump ganha as eleições e aí ele quer fazer uma alteração. O que ele precisa fazer? Primeira coisa, ele precisa passar por um rito legislativo. Ele precisa fazer uma proposta de lei. Essa proposta de lei precisa ser levada a uma comissão legislativa. Essa comissão legislativa vai passar por uma votação e aí essa votação vai ser aprovada ou não. Certo? E como é que funciona isso em nível... Pelo Congresso, tá? Eu tô falando, por enquanto, pelo Congresso. E como é que funciona isso em nível estadual? Olha pra vocês verem como é mais fácil você mudar em nível estadual. É mais fácil um governador botar uma proposta dessa e ser aprovada do que ser um presidente e colocar uma proposta dessa e ser aprovada. Em nível estadual, como é que funciona? Mesma coisa. Projeto de lei, comissão legislativa, votação, aprovação do governador. No caso ali, deveria ser aprovação do presidente. Se fosse federal, ele mesmo vai fazer a proposta. Então, óbvio que ele vai aprovar. Mas vamos imaginar. Passar pelo Congresso, Câmara, Senado e ser aprovado não é tão simples assim quanto o Donald Trump pode pensar. Ele não vai ter maioria absoluta pra votar isso aqui nunca. Nem ele, nem nenhum presidente. Duvido que tenha. Mas vamos lá. Vamos continuar. Se nós formos fazer alteração no Estado, nós podemos fazer esse mesmo rito. Porém, no Estado, ainda nós temos outras formas, que é referendo a iniciativa popular e ações judiciais. Ou seja, no Estado, ainda nós podemos fazer um referendo pra ver se a população topa ou não topa. Então, percebe como é muito mais fácil. Não vamos ter um número de população, um número de pessoas votando a favor. Ok, tudo bem. Mas nós temos uma ferramenta a mais aqui. Na verdade, nós temos duas ferramentas a mais aqui. Ah, mas... E se a Suprema Corte dos Estados Unidos fizeram um entendimento jurisprudencial diferenciado numa coisa? Podemos fazer uma alteração na lei? Não podemos fazer uma alteração na lei. Nós podemos fazer uma inclusão de uma interpretação. Mas não simplesmente mudar o que já estava lá. Por quê? Porque depende dos Estados. Então, lembrem disso. Hoje, nós estamos vendo uma quantidade gigantesca de promessas, de absurdos que são falados nessas campanhas eleitorais. Donald Trump e Kamala. Donald Trump, pra mim, tá ganhando na questão de falar besteira. Coisas que são inexequíveis. Pelo menos o pessoal da assessoria da Kamala consegue manter a boca dela quieta de vez em quando. Mas o Donald Trump, ninguém consegue fechar a boca dele. E aí ele solta esse monte de asneira que a gente olha. Eu me sinto, de verdade, eu acho que isso, pra mim, tá subestimando a minha inteligência. Parece que falar uma coisa dessa tá me chamando de burro. Ah, eu vou fazer isso. Vota em mim. Caramba, eu sei que você não vai fazer isso. Eu sei que você não consegue fazer isso. Eu sei que é impossível você fazer isso. Mas eu vou votar nele porque eu gostei da ideia dele. de ideia boa, o inferno está cheio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa semana, que é a última semana pré-eleição. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente absorve. Eu acho que a coisa mais importante que um cidadão pode fazer é ter a consciência do voto dele. Se a pessoa está de acordo com os seus preceitos, com os seus valores verdadeiros, valores verdadeiros, não o que a pessoa diz que ela é, mas o que você vê ela tem, as atitudes dela. Se ela está de acordo com os seus valores, manda bala, vota nela. Eu acho que isso, você votar de verdade, de coração, mas você votar porque a mentira de um foi melhor que a mentira do outro, eu acho que eu tenho mais coisa para fazer no meu dia. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, podem ficar tranquilos aí porque os seus parentes, você que mandou para mim contando aí, infelizmente, do acidente, segundo você, foi uma fatalidade, eu quero acreditar que seja mesmo. Não, ninguém vai mandar matar seu sobrinho porque ele era um imigrante que infelizmente acabou atropelando uma pessoa por uma fatalidade. Ele vai cumprir a pena dele, tem que cumprir a pena dele mesmo, mas uma coisa é totalmente diferente da outra. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.